O europeu fuma, nossa senhora, como o europeu fuma, gente, como o europeu fuma, gente, 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 meu, é parque, isso é... O cara está puta, hein? Filma, moleque, conversa com ele, caralho, olha lá, está boladão. Está toda a Groove. Olha esse estátua. Cara, mas imagina, é muito legal, porque você fica parado o tempo todo. É muito legal. É legal mesmo, cara, ficar parado o tempo todo, né? A gente que é gorda adora. Caralho, que top, o cara deu uma vassoura de limpar privada para a garotinha, olha como ela está feliz. Que bonitinho. O Thales está grandão, cara. Boa saudade desse moleque. Há quatro anos atrás eu fiz rosca-martelo segurando o Thales. Nossa, é legal que é difícil ficar parado, né? Não, não sai, é tinta mesmo. É difícil ficar parado, né? Tipo assim. Não, eu fico imaginando quantas horas depois, quando ele chega em casa, para tirar isso e quantas horas para colocar no outro dia. Não, eu já iria ficar, tipo, como? Eu já iria ficar coçando todo, daí... Não, não, é muito difícil. Thales, não use esse tipo de linguajar que eu não gosto. A gente é famoso. Nós somos pessoas que prosperam. A gente não fala, eu ia ficar como? Para com isso, cara. Você não é carioca, você não é favelado. Era demais. Era demais. A vida da seleção da Espanha. Afinal de contas, hoje o jogo é... Afinal de coisa, quem não gosta de uma espanhola? Em especial, para o nosso querido Rodrigo Góes, Vini Jr. Então você torce para mim, não é mesmo? Você falou no flow que eu sou um merda. Você disse que era uma pedra de d***. Será que ele é meu amigo mesmo? Oh, meu Deus. Eu não sei. Você fez isso, carinho. Todo mundo viu. O que não tem preço é poder proporcionar isso para o meu filho. Verdade, tem preço sim. Mas tenho 180 mil reais nesse viagem. Dei ele feliz. Prazer a salíquia no nosso filho. Esse papel de um pai é assim, meu jeito. Ouviu, pai? Aprende com o Renato. Se não quiser também, foda-se. Cariano, o meu sonho era ser avaliado por você, cara. O meu shape. Você quer tirar a roupa aqui? Fica em pé, então, e mostra o shape que eu quero ver. Esse cara não é policial no Rio de Janeiro, nem aqui, nem na China. Não tem um tiro nele, porra. Não tem um buraco de bala, porra. Ixi. Oh, man. Ah, crazy, crazy. Olha o peitoral clavicular dele saltando. Que beleza de musculatura, hein? Cara, impressionante o nível de definição muscular que ele chegou. Dá para ver até as veias periféricas. Aparecendo linda. Olha só que maravilha dorsal desse cara. Olha. Que tesão que dá. Super simétrico, tá vendo? Os dois lados preenchendo igualmente o buraco. Entre o cotovelo ali e o tronco. Maravilhoso. Excelente. Bê se é pesdota de costas. É a mesma porra que o Raminho tem que melhorar. A porra da dorsal. Olha lá, dorsal de merda que ele tá. Que vergonha, rapaz. Porra, tá louco? Maluco? Doente. Olha lá. Vai fazer levantamento terra, porra. Extensãozinha de tronco ali, ó. Na mesa flexora. Quatro de oito. Pode ir. Vai na fé. Porra. Você não é pesada, hein? Não precisa porra igual faixa preta e Raminho, não. Ai. Ai, tem que isolar. Porra, eu vou isolar. Porra, não fode. Tu não é goleiro pra bater tiro de merda. O Jornal foi flagrado demonstrando a essência num baile funk no Rio de Janeiro. Mas antes de você conferir, já deixa o seu like e vê se você me segue. Bota esse velho na cama. No outro dia ele me disse assim, vamos fumar uma Eva Balestrine. E ele sabe que eu gosto, por isso que eu fumo com ele. Me solto, liga pedindo boldo. Eu vou fazer de tudo pra gente fumar. Que cena lamentável. I think, honey, I think, Jorlan Wong. Wong. What do you think? He look good for show. Fala aí, galera. Jorlan Grelin, mais um dia na parada, né? Tamo aqui em Vegas. Eu e o Raminho. Olha, ó. Nosso objetivo é matar o Sebum. Que tá ali, meu irmão. Louco. Com um pedaço de pau na mão. Bora, Raminho. Já mete a flecha, Big. Boa. Caralho, fodeu tudo. Fodeu tudo. Bora. Vai, Raminho. Se tu não atirar, a gente vai matar o Sebum, não, hein? Caralho, meu irmão. Tá louco. Me cravou, hein? O trapézio. O trapézio descendente. Bora, bora. Cardio, 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 cardio. Caralho, o cara tá louco. Puta que pariu. O pokebola é o caralho. Vai, Raminho. Atira, Raminho. Vai, Raminho. Atira, Raminho. Isso. Porra, vai na mão. Caralho. Porra, tá me enfiado nele. Toma, Sebum. Você não tem quadríceps, picho. Ah. Porra, que pariu. Vai, Raminho. Vai, Raminho. Meu Deus do céu. Vai dar não. Vai dar não. Vai, Raminho. Puta que pariu. Meteu uma pamba em mim. Vai. Vai, Raminho. Fala aí, galera. Hoje eu loti mais um dia na parada. Com mais um sucesso. Da MPB, né? Música da pamba do Big. Nada do que foi, será. De novo com a essência que já foi um dia. Tomam tudo pra tentar disfarçar. O bodybuilder é minha vida. Oh, deneguinho, sou um mito. Essas porra que tu vê não é igual ao chão rei vencendo todo mundo. Nego, toma porra toda. Não muda. Não adianta subir e mentir pra si mesmo agora. Tem tanta água no glúteo. Tem tanta água no glúteo. Nunca fez dieta. E nem sabia agachar. Como uma pamba no mar. Você está boiá. Você está boiá. Nada do que foi, será. De novo com a essência que já foi um dia. Aí, só uma curiosidade. As cadeiras aqui eram da PCS dos nossos. Bar dos nossos. Essa música do Jorlã que eu fiz, como uma onda, como uma pamba no mar. Eu compus ela antes de ontem no mercado, cara. Eu estava fazendo compra e aí começou a tocar a música original do Lulo Santos no rádio do mercado. E eu fui andando pelos corredores, empurrando o carrinho, cantando já imitando o Jorlã. Inclusive, eu fui expulso do mercado.